Os coronavírus são um grupo de vírus de genoma de RNA simples de sentido positivo. Serve diretamente para a síntese de proteica. Conhecidos dos anos 1960, pertencem à subfamília taxonômica Orto-Coronavirianae. Se estivermos errados sobre esse nome, porque é um nome complicado, um nome grande. Não estamos a tentar ler de nossa maneira, mas pode não ser assim. Mas é Orto-Coronavirianae. Já pode ser. Como também o vírus é complicado, também o nome é complicado. E também da família Coronavirianae, algo do tipo assim. A maioria das pessoas se infectam com os coronavírus comuns ao longo da vida. Eles são a causa comum de infecções respiratórias, brandas a moderadas, de curta duração. Entre os coronavírus, encontra-se também o vírus causador da forma de pneumonia atípica grave conhecida por SARS. E é do coronavírus, que é um vírus que está a matar várias pessoas nesse ano de 2020. Que nós iremos falar no vídeo hoje. Mas antes de começar a falar desse coronavírus, já vai deixar o teu valioso like ou subscrever-se no nosso canal. E não esquece de marcar o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá pessoal, me chamo Rito. E aqui, Nicolau. Ultimamente, o mundo ficou surpreso com um grande vírus que está acabando com várias pessoas. O chamado do coronavírus. Que começou lá na China. Tipos de coronavírus. Alfa-coronavírus 229E, INL63 e beta-coronavírus OC43 e HKU1. Que são os causadores de infecções leves e moderadas comuns. SARS-CoV e MERS-CoV causam infecções graves como pneumonia atípica grave. 2-019NCOV identificado em 2020. Tem parentesco com o vírus da SARS-CoV. Ele causa febre, tosse e falta de ar. Sintomas. O período de incubação é de 2 a 14 dias. Os sintomas podem envolver corrisas, tosses, febres e dores de garganta. E soma nas ARPS sintomas. Estão sintomas quase semelhantes a sintomas de uma constipação. Como nós podemos ver, corrisas. Corrisas, geralmente nós temos corrisas quando estamos constipados. Quando temos algumas dificuldades em respirar, o nariz fica entupido. Esses geralmente são os sintomas da constipação. E também a dor da garganta. Quando a pessoa está para ficar constipada, a garganta começa a doer. Se eu demolico alguma coisa, a garganta dói. Então se isso acontecer, vai diretamente a um médio. Porque podem ser os sintomas dessa doença chamada coronavírus. E esses vírus, algumas vezes, podem causar infecção nas vias respiratórias. Como por exemplo, a famosa pneumonia. Então tenha certos cuidados sobre essa doença. Porque você pode associar essa doença à constipação como nós já havíamos dito. Enquanto não é esse tipo de coisa. É a doença coronavírus. Então fique atento e vai diretamente ao médico. Se esses sintomas se manifestarem no seu corpo. A transmissão de vírus pode se dar por meio de tosse ou espiro. Também pode se dar por contato pessoal próximo. Como toque ou aperto de mão. Contato com objetos ou superfícies contaminadas. Seguido então de contato com a boca, nariz ou olhos. Entre os grupos de risco estão as pessoas que cuidaram do paciente. Incluindo profissionais de saúde ou familiares. Que tenha tido contato físico com o paciente. Ou que tenha permanecido no mesmo local que o paciente doente. A transmissão do SARS-CoV aconteceu de camelos hidromatários para o ser humano. Em 2020, análises indicaram que o 2019-NCoV pode ter passado de um animal para seres humanos. Como se este é analisado. Varas doenças começam geralmente de animais que depois passam por seres humanos. Surto de 2002 na China Esse vírus a princípio manifestou-se em 2002 na China. E como em 2020 a China não esteve em sessão. Os primeiros casos de síndrome respiratória aguda grave aconteceram na China em 2002. Tendo o vírus espalhado rapidamente para mais de 12 países da América do Norte. América do Sul, Europa e Ásia. Entre 2002 e 2003, mais de 8 mil pessoas foram infectadas e cerca de 800 morreram. No que foi chamado de epidemia global. Surto de 2012 no Oriente Médio Em 2012 foi isolado outro novo coronavírus. Distinto do SARS-CoV. Esse novo coronavírus, desconhecido até então, foi inicialmente identificado na Arábia Saudita. E posteriormente em outros países do Oriente Médio. Nesse caso foi na Europa e na África. Todos os casos identificados fora da Península Arábica. Tinham histórico de viagem ou contato recente com viajantes procedentes dos países do Oriente Médio. Árabia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Jordânia. Pela localização dos casos, a doença passou a ser designada como Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Cuja sigla é MERS. Do inglês, Mind-Ass Respiratory Syndrome. Um novo vírus foi nomeado coronavírus. Associado a MERS-CoV. Surto de 2015 na Coreia do Sul. Um surto de MERS foi associado a um viajante que havia retornado do Oriente Médio. Quase 200 pessoas foram infectadas e houve 36 mortos. E atualmente temos um surto de 2020 na China. Surto de 2020 na China. Em meados de janeiro, a imprensa começou a reportar casos sobre o misterioso vírus que causava problemas respiratórios. Tendo este vírus depois sido classificado por um coronavírus chamado 2019-MCOV. Inicialmente, 800 pessoas foram infectadas e houve 41 mortes na China. Mas houve casos também no Japão, Tailândia, Coreia do Sul, França e Estados Unidos. Todos associados a pessoas que haviam viajado para a China recentemente. Em 20 de janeiro, a OMS estimava que o número de casos poderia estar próximo de 2 mil. Mas existe uma pergunta que várias pessoas vêm fazendo. Será que a situação é grave? E o que será que os dados dizem? Toda nova doença dessa magnitude desperta a desconfiança da população. Questiona-se se é possível confiar nos dados divulgados oficialmente e se o governo está esconderado. E as redes sociais facilitam a disseminação tanto de dúvidas quanto de informações falsas. De fato, na crise atual, o prefeito da cidade chinesa de Wuhan, que é o epicentro do surto, admitiu não ter sido transparente em relação à dimensão e à gravidade da doença quando ela surgiu em dezembro. E todo mundo cabe agora nas áreas de informações disponíveis. Até agora foram confirmados 5.974 casos de doenças. Menos de 100 deles fora da China, que nesse caso foram em outros 16 países. Ao menos 132 pessoas morreram todas no território chinês. Como vocês podem ver, essa doença é muito grave. É uma doença perigosa que mata facilmente porque o vírus faz com que você fique com problemas respiratórios. Já imagina a doença atacar um asmático. Como ele vai conseguir lidar com a doença? E sem dúvidas, um asmático não pode poder sobreviver a essa doença. Mas afinal de contas, quem corre mais riscos de contrair a doença? Cerca de 25% dos casos de novo coronavírus são graves. A China divulgou dados mais detalhados sobre as primeiras 24 pessoas que morreram. 16 homens e 8 mulheres. Em média, as vítimas tinham 72 anos e moraram depois de 11 dias internados. A mãe nova tinha 36 anos e morreu quase duas semanas depois de dar entrada no hospital. As duas mais velhas tinham 89 anos. Ao menos 9 dessas pessoas já estavam com saúde fragilizadas por outras doenças, como diabetes. Ainda assim, vale lembrar que todos esses dados são iniciais e não permitem tirar conclusões precipitadas sobre eventuais grupos de risco. O que se sabe é que normalmente pessoas com saúde já abalada, como por exemplo, com problemas respiratórios pré-existentes, tendem a ser mais vulneráveis a complicações. Pacientes muito jovens e com idade avançada também devem nascer as metades da maneira mais grave. O que na verdade os diferentes países estão fazendo para resgatar seus cidadãos e evitar avanço do surdo. Retirada é massa. Diversos países planejam fazer a reiterada de milhares de seus cidadãos situados em Wuhan, no Japão. Um avião fretado pelo governo japonês aterrizou em Tóquio nesta quarta-feira com 206 pessoas. Estima-se que haja ainda 650 japoneses na região de Wuhan que querem ir para o Japão, segundo autoridades locais. Só ela afirma que vai mandar aviões fretados para Wuhan nesta quinta ou sexta-feira, para trazer de volta seus cidadãos. França. Entre 500 e 1.000 franceses serão transportados de Wuhan por um voo previsto para esta quinta-feira. Um segundo voo está sendo planejado. Tailândia. Uma aeronave e uma equipe médica estão à espera de autorização para evacuar 64 tailandeses da China. Índia. Segundo a imprensa local, um Boeing 747 está em Mumbai à espera de autorização para evacuar 250 cidadãos indianos de Wuhan. Sri Lanka. O país planeja remover 860 estudantes singaleses que moram na China, 32 deles em Wuhan. Argélia. O presidente Abdelmajid Tebueni pediu que sejam trazidos de volta 36 argelinos, a maioria deles estudantes, que viveu em Wuhan, segundo a France Press. Marrocos. Cerca de 100 pessoas. Também a maioria estudantes serão retirados da cidade chinesa, segundo a imprensa local. Brasileiro. Segundo a embaixada brasileira, MPQ informou na quarta-feira o seguinte. Os órgãos envolvidos no Brasil com a questão estão neste momento avaliando o caso. O caso de retirada de brasileiros de Wuhan. Na desta-feira, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou que tem dúvidas se de fato os cidadãos brasileiros deviam ser resgatados em áreas onde há casos de doença. Pelo que parece, tem uma família na região onde o vírus está atuando. Não seria oportuno retirar de lá, com todo respeito, é o contrário. Não vamos colocar em risco nós aqui por uma família apenas, afirmou o presidente do Brasil, Bolsonaro, em referência a três brasileiros. A questão é o isolamento nas Filipinas após passarem por Wuhan. Uma criança de 10 anos está com suspeita de ter contrário da doença. E também de ressaltar que Angola tem um caso suspeito de coronavírus. Um cidadão chinês terá chegado em Angola há pouco mais de 10 dias e apresentou sintomas dessa tal doença, que nesse caso é o coronavírus. E essa trata-se da primeira suspeita de casos de coronavírus na UFN. E como vocês devem ver, este vírus é muito pergoso. É mais pergoso que aquele caso de terceira guerra mundial, que era muito falado em todo mundo. E também é de ressaltar que o fato do vírus, o nome do vírus, ser coronavírus, não implica que o vírus venha da cerveja corona, como muita gente acha agora, e está a criar alguns memes. E se você é uma de essas pessoas que lança esse tipo de meme, anda a brincar com essa doença, pare de fazer esse tipo de coisa. Porque este vírus é uma coisa muito pergosa, não é algo que nós podemos associar a uma brincadeira ou algo do tipo. Porque nas redes sociais, vem circulando vários memes sobre essa doença, muitas pessoas acabam morrendo dessa tal coisa, ou na verdade, essa coisa é mortal. E não se esqueça de deixar nos comentários se tu já presenciaste um caso do tipo. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com várias pessoas, porque existem várias pessoas que ainda não estão informadas sobre essa doença, que não sabem quais são os sintomas, como a doença se transmite, entre várias coisas que nós já anunciamos nesse vídeo. Então recomende essas pessoas a assistir o nosso vídeo e terá toda a informação do caso. E deixa aquele teu valeu zilekão. E fica à espera do próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.